É, engraçado Às vezes a gente sente Fica pensando Que está sendo amado Que encontrou tudo que a vida podia oferecer Em cima disso a gente constrói os nossos sonhos Os nossos castelos E cria um mundo de encanto Onde tudo é belo Até a mulher que a gente ama Vacila E põe tudo a perder E põe tudo a perder Me dê motivo Pra ir embora Estou vendo a hora De te perder Me dê motivo Vai ser agora Estou indo embora O que fazer Estou indo Já que você quis assim Tudo bem Cada um pro seu lado A vida é assim mesmo A vida é assim mesmo Eu sei que vou procurar E vou encontrar Alguém melhor que você Espero que você Espero que seja feliz Espero que seja feliz No seu novo caminho Ficar contigo não faz sentido Melhor assim Me dê motivo Me dê motivo Quis me dê motivo Quis me perder Agora é tarde Não tem mais jeito O teu defeito O teu defeito Não tem perdão Eu vou a luta Que a vida é curta Não vale a pena Sofrer em vão Pode crer Você pôs tudo a perder Não podia me fazer O que fez E por mais que você Tente negar Me dê motivo Pode crer Eu vou sair por aí E vou mostrar O que que eu faço É ser feliz Encontrar alguém Que saiba me dar Me dar motivo Me dar motivo Me dar motivo Demo ativo Apoio 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 Obrigado.